A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O ano passado nós atendemos 3.100 pacientes estrangeiros. Toda a sinalização do Hospital Sírio-Libanês é bilingue. O nosso call center tem funcionários bilingues e trilingues e temos enfermeiros que atendem diversas línguas quando necessário. Nós investimos quase 1.600.000 nesse projeto, na construção e na preparação do Hospital Sírio-Libanês para a recepção e o recebimento desse paciente. A grande parte dos grandes negócios internacionais são hoje regidos pela lei de Nova York e pela lei inglesa. Então nós temos hoje mais de 20 escritórios internacionais que aqui se localizaram, a grande maioria em São Paulo. O nosso escritório, ele há mais de 10 anos, ele criou uma série de desks de países. É o fato de nós termos advogados aqui que atuam regularmente, mas que conhecem a língua e a cultura do país de origem de vários investidores. Então, na medida que eu posso ter aqui um advogado que tem a cultura alemã, isso gera, digamos, uma possibilidade de atendimento melhor e um clima de confiança. Muitas empresas começaram a olhar o Brasil como oportunidade. Se a empresa não estiver no Brasil, ela está fora do jogo mundial. São Paulo tem que abrir os braços para o imigrante, principalmente esse imigrante qualificado, que traz futuro. Legenda Adriana Zanotto